Era 14 de maio de 1988, quando acontecia uma das maiores zebras da história das finais da Copa da Inglaterra. O time do Liverpool, um dos mais famosos e mais caros do futebol inglês, perdeu para o time da Gangue dos Loucos. É, calma que eu vou te explicar depois da vinheta. Essa é a melhor história do mundo de hoje. O Wimbledon FC era um time de pouquíssima experiência na primeira divisão do futebol inglês em 1988. Na verdade, em 1977, os caras entraram pela primeira vez na Football League, que era a liga que organizava as quatro primeiras edições. Você não é tão bom assim. Que era a liga que organizava as quatro primeiras divisões do futebol inglês naquela época. Então chegamos a maio de 1986, e foi neste momento que os Downs, apelido do Wimbledon, deram o maior salto da vida até então. Naquela ocasião, os caras venceram o Huddersfield fora de casa por 1 a 0, com gol do meia-norte irlandês Laurie Sanchez. E conquistaram um incrível e inédito acesso para a elite inglesa. Aliás, Laurie Sanchez, guarde este nome. Percebeu um detalhe ali no jogo? Era só balão, né? Olha ali de novo. Sim, o estilo de jogo do Wimbledon não era exatamente vistoso. Bem pelo contrário. Não era um modelo de jogo exatamente novo. Mas se destacava pela pouca criatividade, além de chutões e lances ensaiados de falta. E foi assim que os caras chegaram na primeira divisão. E aí vai uma curiosidade. Esse estilo de jogo mais ríspido do Wimbledon não agradava nem mesmo os cartolas da Football Association, a CBF inglesa. O secretário da entidade, o Ted Crooker, chegou a dizer que aquele estilo cheio de bico pra frente não deveria ser aceito na primeira divisão. E o tal do Crocker deve ter odiado a primeira temporada dos Dons na elite. O time conseguiu resultados impressionantes, vencendo equipes como o Manchester United duas vezes, o Liverpool no Anfield e ainda o Tottenham no Whitehouse Lane. Até o Chelsea apanhou contra eles 4x0 no Stamford Bridge. Vocês notaram que até agora a gente não falou de nenhum nome de jogador do Wimbledon, né? Bom, basicamente porque eles eram cheios de refugos de outras equipes, ou jovens que ainda estavam buscando um lugar na primeira divisão. Só que o sucesso tem preço, né? O técnico do time foi embora. No lugar dele veio o Bobby Gold, auxiliado por Dan Howey. Eles tentaram, num primeiro momento, mudar esse estilo de jogo do Wimbledon. Essa ideia não foi muito bem escrita, não. Podem parar por aqui, disseram os atletas. Sente-se, Bobby, sente-se, Don. É assim que jogamos e já obtivemos muito sucesso. Não vamos mudar por ninguém. Esse foi o discurso dos jogadores numa das primeiras reuniões da equipe visando a temporada de 1988. E o pior é que esse estilo de jogo feio dava resultado sim. A equipe, porém, não empolgava muito, nem mesmo os torcedores do Wimbledon. O pequeno e antigo estádio Plough Lane raramente lotava. Mesmo assim, quem ia nos jogos via um time que obtinha, sim, resultados. E, de novo, os caras foram bem no campeonato. Desta vez, sétimo colocado ao fim da temporada. Mas na Copa da Inglaterra é que seria mais impressionante. Agora sim, a gente pode destacar alguns jogadores daquele Wimbledon. Tipo na zaga, onde o Eric Young jogava com uma faixa na cabeça. Estiloso. No meio de campo, um dos principais jogadores era o Vinnie Jones. Um volante que gostava de ser o líder da equipe, tanto dentro de campo quanto fora dele. Sim, fora das quatro linhas, os jogadores do Wimbledon gostavam de fazer algumas brincadeiras. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Tipo jogar a cama do técnico na piscina. O QUÊ? Não à toa, eles ganharam o apelido, realmente, de Gangue dos Loucos. No ataque, Dan Viz era um jogador promissor e bastante veloz. Um cara pras estocadas em velocidade nos contra-ataques. Depois de golear o West Brom por 4-1, o Wimbledon foi pra segunda fase da FA Cup, a Copa da Inglaterra, no campo do Mansfield Town, da terceirona. E aí foi um jogo ao estilo dos londrinos. Campo embarrado, pequeno e partida feia de se ver. Mas a eficiência do Wimbledon era grande. E quando eles tentavam jogar com a bola no chão, olha a lambança no único gol do Mansfield. No fim, vitória dos dons. 2 a 1. Na próxima etapa, o Newcastle foi adversário do Wimbledon. Seria fora de casa. E o Newcastle, o Smagpiece, tinha um reforço de um certo Mirandinha, o primeiro brasileiro a atuar na primeira divisão do futebol inglês. Nós já fizemos um vídeo só sobre o Mirandinha, essa estadia dele no Newcastle, você pode conferir aqui, quando você quiser. Mas nem só de Mirandinha se vivia o Newcastle. Um jovem Paul Gascoigne já era uma peça importante no meio de campo. Só que o Wimbledon mostrou que os lances ensaiados na bola parada seguiam fatais. O baixinho Terry Gibson abriu o placar desse jeito. Na etapa final, a jogada se repetiu e agora quem marcou foi o Brian Gale. O Toon descontou logo na sequência e botou fogo no jogo. Apesar da pressão, o Wimbledon suportou bem. E no finzinho, fechou a conta, de que jeito? Com o balão pra frente, horas. Os Magpies se atrapalharam e John Fachano fez um gol incrível por cobertura pra definir os 3x1 ao melhor estilo Wimbledon. Ah, aqui uma curiosidade sobre um outro conteúdo que nós também já fizemos no Nonsense Football. O John Fachano era irmão do Justin Fachano, o primeiro jogador de futebol da Inglaterra a se assumir gay na primeira divisão do futebol inglês. A história dele tem um final trágico e nós contamos tudo no vídeo aqui. Quando você quiser, também pode conferir. É claro que o estilo do Wimbledon não era infalível. E contra o Watford, no derby londrino pelas quartas de final, o primeiro tempo foi um desastre. Numa falha da defesa, os visitantes abriram a contagem. Podia ficar pior? Sim. O Brian Gale, um dos heróis na etapa anterior, deu um soco num adversário e acabou expulso. Quem entrou foi Eric Young, pra recompor a zaga. Só que o Young fez muito mais do que isso. Ele subiu mais que todo mundo pra empatar o duelo no comecinho do segundo tempo. O time cresceu com o apoio da galera e de balão em balão, e ia criando chances. Mas o goleiro do Watford parecia estar numa tarde inspirada. Até que, bom, tudo começou num tiro de meta dele. O meio de campo do Wimbledon ganhou pelo alto, como quase sempre. E o Fachano ganhou no pé de ferro. Depois, tocou com categoria perfeita na saída do goleirão. Virada dos Downs. Mais uma, pra invasão de campo e história sendo escrita pela gangue de loucos do subúrbio londrino. Era a primeira vez que o Wimbledon chegava a uma semifinal de Copa Nacional. O adversário seria o Luton Town, equipe que jogou no campo neutro de White Hart Lane, campo do Tottenham. E como o Wimbledon parecia não ter nenhum minuto de passe nesse torneio, eles também saíram perdendo esse jogo. Sim, pelo segundo jogo seguido, os Downs teriam que literalmente se virar pra conseguir vencer. Gol de Hartford pro Luton Town no comecinho do segundo tempo. Mas a bola aérea seria decisiva de novo. O Wimbledon cobrou escanteio e o goleirão Andy Dibble se atrapalhou todo. Cometeu pênalti. Fachano marcou mais um gol na campanha do time azul. A prorrogação parecia que ia vir, mas... Ah, velho, olha que coisa linda. Um latereio virou cruzamento pra área. E Dennis Wise meteu de carrinho pro fundo da rede uma jogada típica da gangue dos loucos. Wimbledon, 2x1 de novo. Era uma campanha heróica, histórica e bastante efetiva, embora de fato o futebol não era nada vistoso. O coração ditava o ritmo daquele Wimbledon. Mas ok, coração e vibração não ganham sempre no futebol. O adversário da decisão seria o Liverpool, uma das equipes mais caras do futebol mundial naquela época. E não só isso. Eles eram tetracampeões na Inglaterra, tinham vencido 9 dos últimos 13 campeonatos e, olha, tinham uma folha salarial que pagava todo o Wimbledon. Naquele ano de 1988, o Liverpool foi campeão inglês com sobras. Com quatro rodadas por antecipação, eles levaram a taça com um recorde impressionante de 29 jogos de invencibilidade. Era um time caro também. Os cinco principais reforços tinham custado quase 5 milhões de libras. Valores astronômicos pra aqueles tempos. Você entendeu bem a disparidade dos dois lados, né? De um lado, uma equipe rica, famosa e bastante acostumada a esse tipo de decisão. Do outro lado, um time de subúrbio que chegava pela primeira vez numa grande final. Mas o futebol tem algumas surpresas, né? Os 98 mil torcedores presentes ao Wembley viram um jogo aberto. É, o Wimbledon não quis saber de ficar só na retranca, não. Ok, tá certo. Foram os Reds que criaram mais no início. Bursley, o reforço mais caro daquela temporada, custando quase 2 milhões de libras, exigiu um milagre do goleirão Byzant, capitão dos dons e presente na equipe desde os tempos de divisões inferiores. O fachano era o atacante que mais assustava o time do Liverpool, comandado pelo histórico Kenny Dalglish. Até aqui acho que você já entendeu que bola parada era o trunfo dos dons. Cobrança na intermediária, então, era ouro. E foi assim o gol do título. Aos 37, Denis Wise cobrou falta e Lauro Sanches, o cara do gol do acesso dois anos antes, desviou de cabeça. Era incrível e, de certo modo, inacreditável. Mas o Wimbledon tinha vantagem no placar. Logo depois, o goleirão Byzant começou um show particular. Show que foi incomodado no início do segundo tempo. Pênalti para os Reds. Bastante discutível, diga-se. Pelo que dá para ver, o defensor foi na bola. Mas, pênalti marcado. A FA Cup é o torneio mais antigo de clubes do mundo. Em 1988, a edição era número 117. Ou seja, em 117 edições anteriores, nunca, nunca um jogador tinha perdido pênalti na final. Só que para tudo, há uma primeira vez. John Aldridge, que tinha cavado o pênalti, bateu para a linda defesa de Byzant. O lance desanimou o Liverpool, que seguiu com a posse de bola, mas criou quase nada até o final. Até o apito final de Brian Hill, o Wimbledon era o surpreendente campeão da Copa da Inglaterra. O narrador John Motson, da BBC, que estava narrando o jogo, chegou a dizer depois da partida que a Gangue dos Loucos tinha vencido o Clube da Cultura por causa da grande diferença de estilos entre um time e outro. O Wimbledon colecionou mais alguns bons resultados em termos de desempenho no Campeonato Inglês nos anos seguintes. Só que a situação começou a mudar a partir de 1991. Foi quando surgiu o Relatório Taylor, que pregava uma série de mudanças e melhorias na segurança dos estádios ingleses. O Wimbledon, então, acabou tendo de abandonar o antigo e antiquado bastante velho e carcomido Clough Lane para dividir o Selhurst Park com o Crystal Palace. Porém, os anos foram se passando e as regras se aperfeiçoando, até o momento que a Premier League não permitiu mais que clubes dividissem estádios. E aí complicou de vez. Em crise financeira e precisando de um campo para jogar, o Wimbledon foi vendido para uma dupla de acionistas noruegueses. E com eles, a equipe se mudou de cidade. Isso mesmo. Em 2002, o Wimbledon FC deixou de existir e surgiu o Milton Keynes Downs, jogando na cidade de Milton Keynes, a mais ou menos 90 quilômetros da antiga sede do Wimbledon. Revoltados, um grupo de torcedores resolveu não aceitar essa decisão e resolveram criar o seu próprio clube, o novo Wimbledon, o AFC Wimbledon. E hoje, curiosamente, eles estão na mesma divisão do futebol inglês, a terceira. E aí, você conhecia a história de uma das maiores zebras, aliás, a maior zebra da história das decisões da Copa da Inglaterra? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu volto na próxima. Te inscreve no canal. É sempre importante para a gente que você esteja inscrito. Tchau!